Em Patinga, uma adolescente de 15 anos, ela furtou várias peças de roupa em uma loja do shopping da cidade. O furto, porém, foi descoberto pela segurança que recuperou a mercadoria. Aí a gente vai falar, né Marcos, por ser adolescente, não é furto, é crime parecido com o chamado análogo lá na lei, você vai falar sobre isso. Então, Nico, essa garota, né, essa jovem de 15 anos, ela transitava tranquilamente pelo shopping aqui de Ipatinga com várias sacolas, né, e essas sacolas tinham várias roupas. O que suspeitou, né, de uma funcionária que faz parte do serviço de segurança do centro de compras do shopping aqui do município, é que essas sacolas não tinham logomarca das lojas, né, que estão instaladas no centro de compras aqui do município. Portanto, a funcionária desse serviço de segurança do shopping foi até essa adolescente e foi ali perguntando pra ela, né, de onde que ela estava, de onde que ela tinha saído, né, com essas sacolas. E outro ponto, né, que levantou a suspeita é que essa adolescente, ela não saiu pela porta principal do shopping, ela foi até as docas. O que que é as docas? É um setor, né, onde ocorre a descarga e a carga de mercadorias. Ela estava nessas docas, então, a funcionária, né, do serviço de segurança foi ali, perguntou pra ela o que que ela estava fazendo naquele local. Foi quando ela confessou que teria pego, né, roupas, várias roupas, que totalizando aí dá mais de 7 mil reais. O conselho tutelar do município foi acionado e também faz o acompanhamento desse caso. Essa garota, né, ela foi apreendida, levada pra delegacia, onde lá deu esclarecimentos sobre esse fato que aconteceu no fim de semana, mais precisamente no sábado, aqui no shopping do município, Nico. É, que coisa, né? A gente tá vendo o valor ali, a avaliação de quase 7 mil reais em roupa, né? É, tem que ensinar pra adolescente que não é assim que funciona, né, gente? Ah, eu peguei porque eu tô desesperado, tem que vender pra pagar, não é assim, não, é trabalhando que a gente vai comprando. E tudo parceladinho, né? Aí você pega uma camisa bonita dessa que esse homem tá usando aqui, ó, você vai lá comprar, é parceladinho. Pra que você vai querer? Ah, é difícil também, a gente fica tentando explicar aqui, Marcos. Não tem o que falar, meu amigo, você me desculpa. Obrigado pela informação.